A verdade é algo peculiar, você pode tentar escondê-la, mas ela sempre acaba voltando à tona. Fazemos de uma mentira a nossa verdade para sobreviver, tentamos esquecer, até não ser mais possível, não conhecemos nem metade dos mistérios do mundo, somos andarilhos na escuridão. Música Música Elliot, é uma festa, não enterro? Não pode ser só bexigas pretas? Música Tá bom? Foi, irmão! Música Bem-vindos ao meu cemitério gótico. Música Não tem graça, é aniversário do meu pai, uma noite importante, te falei sobre os frutos do mar? Música Só umas 30 vezes. Fala para o seu pai que tem que ser tudo fresco, tem que estar tudo aqui antes da festa começar. É melhor anotar. Você parece nervosa. Eu tô ótima. Música Elliot, pega as outras cores também. Tá bom, tá bom, maluca. Música Gostei do seu irmão? Parece ser o único normal por aqui. Eu fiz um itinerário, vou mandar no celular de vocês. Por favor, leiam e se preparem. E ainda tenho que treinar meu discurso. Reservei 27 minutos e 13 segundos para ele. Tá de sacanagem, né? Música Tome cuidado com os salmões. Não dá pra confiar nesse peixe. Aí, quem é você? Preste muita atenção. É muito importante. Você não pode olhar para a lua cheia. É perigoso demais. Do que tá falando? Tome muito cuidado quando ela estiver no céu. E... Fica longe da água. Mas... Cris, tá falando com quem? Tinha um homem aqui. Vocês viram? Que homem? Ele sabe de alguma coisa. Falou sobre os perigos da lua. Parece que mais alguém tá ficando maluca nessa casa. Eu tô falando sério. Aquele cara... Era estranho. Tinha um homem aqui. Tinha um homem aqui. I'm feeling untouchable, untouchable I'm feeling untouchable, untouchable I'm feeling high to the high to the no, no, no O que vamos fazer agora? Relaxa, Ana. É só continuar agindo normalmente. Se alguém descobrir. Se nossos pais descobrirem. Eles nem param em casa. Não vão descobrir nada. Relaxa. Você precisa se distrair. Me distrair? Impossível. A gente vai ser capturados. Perder nossos poderes e sermos jogados em uma vala no meio do nada. Ai, meu Deus, Ana. Para de ser tão dramática. É só que Deus! É só que Deus! Não será que Deus! Tchau. Não consigo parar de pensar no que ele disse. Somos sereias, não lobisomens. Tia Dolores, que bom que veio. Ué, vovó, que linda você tá. Você também, querida. Pinho Ribeiro, como vai? Tudo bem, conhece a Mindy. Prazer, que vestido lindo. Você é um doce. Esse lugar tá demais. Eu achei meio cafona. Logan, chegou na hora certa. Eu não manjo muito de festas. Preciso que fiquem aqui na porta enquanto pego com meus bebidas. Eu não tiro. Eu não tiro. Eu não tiro. O que é isso? Nath, você tá bem. Toma. Credo. Não é muito nova pra ser namorada do pai do Lucas. Como é que é? Eu acho que o que tá atrás é de dinheiro. Qual o seu problema? Problema nenhum, lindana. Eu tô ótima. Quem me dera meu filho fizesse tudo isso por mim. Quando o cabelo cresceu no seu nariz, Harry? Parece a floresta amazônica. A... a gente vai até o banheiro. Já voltamos. Ela tá cansada. Trabalhou demais pra fazer essa festa. Ela parece a tá bêbada. Meu Dolores. Suas saias. Seu bolsa tolho do piquenique? Bêbada mesmo. Eu vou pegar algo pra você comer. Não saia daqui, mocinha. Cadê a análise? Tá lá fora. Sozinha lá fora. Você ficou maluca, garota? Sai daí já! Meninas? Meninas, tá tudo bem? Vocês ficaram muito estranhos quando a lua apareceu. Aquela noite na ilha era a lua cheia também. O homem estava certo. Mas que homem? Venha nadar. A água tá tão boa. Vem com a gente, Nath. Nath está na hora do seu discurso. Ela me pediu pra ler no lugar dela. Não sai daqui! Querido papi, feliz aniversário pro pai mais maravilhoso e gentil e não sei mais o que e educado do mundo inteiro. O que seria do mundo sem os pais? Teria muito mais lugar pros outros, né? Haha, brincadeira. Mati, você tá aí. 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 O que foi, Elliot? Parece que viu um fantasma. Minha irmã. Eu uma sereia. Deixa de besteira. Eu tô falando sério. Não somos mais crianças pra acreditar nisso. Pensa bem. E ser sua irmã foi também? impossível ou será que alguém pode me explicar o que está acontecendo muitos sinais de magia foram detectados vindo de uma pequena cidade costeira ai pelo amor de deus essas pessoas ainda não aprenderam descobram o que está acontecendo mandem alguém pra lá sei lá, façam alguma coisa e depois me atualizem Nati vem mais perto gostoso e aí e aí Meu Deus, o que ela fez com ele? Não pensei que poderia ser tão perigoso assim Se eu tivesse escutado aquele homem Eu vou dar um jeito nisso Alguém vai procurar por ele Nath, acorda! Hum, eu dormi tão bem O que é que tá acontecendo? É uma longa história Trouxe tudo Sim, tá tudo aqui Ótimo Então acredita em mim agora Acredito, minha irmã ainda estranha faz semanas já Operação captura de cereza está sendo iniciada Tchau Tchau